O que é poder? Aquário. Aquário. A carta de Aquário é a carta da justiça. E essa carta, ela fala o quê? Aquário, tá na hora de você ser uma pessoa mais racional, de você ser uma pessoa equilibrada nos seus sentimentos. E a gente tem que saber que é o período de Aquário, né? Os aniversariantes, tudo. Então, olha só, racionalidade, projeto, uma coisa de você equilibrar as tuas forças. Então, vai ser uma semana ótima pra você. Por quê? Porque toda essa energia vai estar te favorecendo. Mais racionalidade. Racionalidade. Exato. Põe o racional, não só o emocional, né? Tá, tem que focar nessa parte. Tem. É que tem semanas que a gente precisa ser mais racional ou mais emocional. Exatamente. E aí você vai dosando. Vai dosando.